Se você não voltar E deixou sem fim Sei que você tornou Nosso amor informal Não haverá razão Pra chorar Já passou Sei que vai sofrer Por não saber E por viver assim Mas nada ficou Sem ser a dor De quem não sabe amar Sei que você tornou Nosso amor informal Não haverá razão Pra chorar Já passou Sei que vai sofrer Por não saber E por viver assim Mas nada ficou Sem ser a dor De quem não sabe amar Sei que vai sofrer Por não saber E por viver assim Menina Mas nada ficou Sem ser a dor De quem não sabe amar De quem não sabe amar Sei que vai sofrer Por não saber Por não saber E por viver assim Mas nada ficou Sem ser a dor De quem não sabe amar Sei que você tornou